Sonhos, sonhos. 12 de junho de 2021, eu sonhei que a gente tava vivendo numa época diferente, tipo, antigamente. E meu pai tinha me dado 25 centavos pra comprar uma guitarra pra minha irmã, onde uma guitarra custa 25 centavos. Nem no passado nunca custou 25 centavos uma guitarra. Nem existia 25 centavos antigamente. E mais 25 centavos pra comprar pães e alguma coisa pra beber. Aí a gente tava nessa loja, onde tava passando no ritmo com a Zendaya e com a Bella Thorne. Eu acho que é assim que fala. E ela estava cantando uma música junto com os bonecos de Toy Story. Foi muito estranho. Mas se você, assim como eu, gosta de sonho estranho, deixa nos comentários o seu. Curte o vídeo, assina o canal, ativa o sininho das notificações e até a próxima.